A plataforma ProTraderWeb apresenta diversas informações sobre o mercado e sobre sua conta. Eu vou redimensionar o meu painel que se encontra à esquerda. Gostaria de lembrar que não necessariamente na sua web ProTrader, o que eu vou mostrar está nesse painel. Como você sabe, você pode redimensionar e mudar as informações de lugar. Então, basta você buscar sobre o que você precisa, onde você colocou. Entre as informações que nós brindamos, está as informações sobre a sua conta, que aparece o seu saldo, lucro, prejuízo, a sua margem e algumas informações sobre a sua conta propriamente dito. Esse painel é um painel somente leitura, ou seja, você não consegue modificar nada. Você só consegue verificar as informações dele. O segundo painel, que também traz informações agora é sobre um determinado ativo, é o painel de informações do ativo. Neste painel, é apresentado também sob forma somente leitura, você não pode modificar, as características do ativo que você está em especial olhando. Note que aqui eu possuo um link de ativo, um link de cor. Como eu estou trabalhando com a Petro aqui, todos os lugares que tem essa cor estão com a Petro. Se eu quiser modificar, simplesmente eu venho aqui e digito o novo ativo que eu quero. Vai aparecer a lista com aquelas iniciais ali e eu posso escolher o nosso ativo. Uma outra maneira é clicando nesse botão para que ele me apresente toda a árvore de ativos. Aqui eu posso buscar entre eles, como também posso digitar através de um filtro o que eu quiser colocar. Se eu não quiser nada, simplesmente eu clico em algum lugar fora e ele desaparece. Nesse painel, também nós temos o painel de cotações. O painel de cotações, ele apresenta a característica de vários ativos do mercado. Você pode acompanhar aqueles que você mais quer. Simplesmente você vai clicar no mais e começar a selecionar a lista de ativos que você quer trabalhar. Note que eu digitei as iniciais, apareceu o ativo e eu busco. Ele disse que está para adicionar um. Se eu digitar outro ativo, seleciono, adicionar dois. Dessa maneira, eu também vou adicionando quantos ativos eu quiser. Porém, existe um limite de ativo. Está se limitando, a janela, a no máximo 30 ativos. Se limita a 30 ativos porque você não vai conseguir colocar todos na tela e ver todos ao mesmo tempo. Então, você escolhe entre os que você quiser colocar. Eu dou adicionar e ele aparece aqui. Se eu quiser remover algum ativo, eu tenho dois caminhos. Ou eu clico no ativo e aperto a tecla Delete. Ou eu clico no ativo com o botão direito do mouse, vai aparecer e eu mando remover aquele que eu quero. Então, selecionei, cliquei com o botão direito, posso remover. Eu posso selecionar mais de um ativo mantendo pressionado a tecla Ctrl. Posso limpar todos, tenho um menu para adicionar e posso agrupar por tipo de ativo. O tipo de ativo, simplesmente, ele vai mostrar quais são os tipos que tem junto. Uma outra informação interessante é o seguinte. Eu tenho três colunas aqui. O nome do ativo, a variação. Essa variação é uma variação de exceção. E o último, o preço praticado. Então, eu clicando com o botão direito aqui em cima nesses títulos, eu vou abrir todas as informações que eu posso pedir para mostrar sobre esse ativo. As que estão marcadas são as que eu estou selecionando. Notem que, se eu selecionar muitas informações, eu vou precisar de uma janela muito larga para ter tudo isso aqui. Uma outra coisa muito interessante é que, se vocês notarem, existe um iconezinho aqui, que ele começa com traço grande e termina com traço pequeno. Isso aqui é a maneira de ordenação que eu tenho no sistema. Se eu clicar aqui em cima, ele vai ordenar do menor para o maior. Cliquei de novo, ele ordena ao contrário. Isso eu posso fazer em cada uma das colunas. Como vocês podem ver, eu ordeno da maneira como eu quiser. Lembrando que, ao selecionar um item da lista, automaticamente todas as janelas que estão com esse link de cor, passarão a trabalhar com o mesmo ativo. Obrigado por assistir!